Você sabe o que é uma espera telefônica personalizada? Olha, você pode estar perdendo cliente porque não sabe o que é ou não tem ainda aí na sua empresa. Mas a Radiofone do Brasil faz como ninguém esse serviço pra você. Te volta já, né, João? Pra mostrar. É, voltamos já já. Peraí.